Fala galerinha do bem, beleza? Galera, às vezes você está apertado, não tem como pagar aquele boleto, né? Mas aí você lembra que você tem aquele cartão de crédito e aí através daquele cartão de crédito tem como você pagar aquele boleto que está vencendo no mês, né? E você está desesperado, não sabe como pagar esse boleto. Através do cartão de crédito do Banco do Brasil tem como você pagar esse boleto. Vou mostrar aqui o passo a passo de como pagar o boleto através do cartão de crédito do Banco do Brasil. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a conta do Banco do Brasil. Pelo aplicativo, pessoal. Vou abrir a conta aqui e agora, pessoal, nós vamos aqui em pagamentos. Pagamentos muito simples. Eu vou aqui inserir o boleto. Inserir aqui o boleto, pessoal. Esse boleto aqui está no valor de R$ 416,10. Aí está vendo aqui saldo disponível. Eu vou aqui em saldo disponível. Aqui vai estar o saldo disponível da minha conta corrente, da minha conta poupança. E vai estar aqui a opção cartão de crédito. Eu vou clicar aqui em cartão de crédito. Vou colocar aqui o código de segurança do cartão. Aquele código de segurança que fica atrás do cartão de crédito. Vou confirmar. E aí vai estar aqui já inserido o cartão de crédito, pessoal. Já está aqui o vencimento. A data certa para pagamento. Agora eu vou aqui em avançar. Vou colocar a minha senha de 6 dígitos aqui. Está aí. Pagamento agendado. Então, a conta aí já está paga. Como é final de semana, né? Foi agendado aqui o pagamento para o dia 22. Que vai ser na segunda-feira. E está aí. Aí tem um comprovante aqui. Se eu quiser pegar o comprovante aqui do pagamento e salvar. Então, está aí, pessoal. Conta paga pelo cartão de crédito. Usei o limite do meu cartão de crédito para pagar um boleto de outro banco. Eu vou mostrar para vocês aqui quanto que foi pago de juros por essa conta. Então, pessoal. Quanto que eu paguei de juros por pagar essa conta através do cartão de crédito? É cobrada uma tarifa no valor de R$ 8,50. Acredito que essa tarifa seja para qualquer boleto que você pague. E aí cobre esse valor de R$ 8,50. O IOF foi cobrado R$ 1,59. Outro IOF foi cobrado R$ 0,84. Os juros foram de R$ 7,45. Então, totalizando tudo aí R$ 18,39. Não compensa você fazer isso, né? Mas se você está apertado e precisa pagar essa conta. Aí tem essa forma de você fazer. É isso aí, galera. Valeu. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Falou. E até o próximo vídeo.